Oi gente, eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas e... Eu sou o Léo. E hoje a gente vai gravar mais uma tag. Essa é a tag Apocalipse Zumbi e são quantas perguntas? Dez perguntinhas. Que a gente vai montar um grupo para sobreviver a um Apocalipse Zumbi. Pergunta número 1. O personagem é para liderar o grupo? Tem que ser alguém, tipo, muito responsável. Christian Grey. Christian Grey? Ele é aquele que meia todo mundo. Não, eu sei, eu sei. Ethan Blackstone, que ele é chefe de segurança e tal. Seria bom para liderar o grupo porque ele tem umas técnicas de direcência ligadas. O segurança do Christian Grey? Taylor. Taylor. Não sei. Ethan ou Taylor, já que você não sabe. Ethan Blackstone. Ethan Blackstone, pronto. 2. Aquacidade de Conhecimentos Médicos. Calai. Eu já sabia que eu ia dizer isso. A tiazinha de Harry Potter que eu esqueci o nome dela. É uma Dami Konfrey. Isso. A Dami Konfrey. Ok, deixa. Gente, eu já esqueci o nome dela. 3. O personagem inteligente. Hermione. Anabete. Hermione. Anabete. Hermione. Hermione. Can ela de falar inglês? É Ekong? É o que eles falam assim. 4. O personagem é para morrer primeiro. Bela. Bela. América. América, né? Que a América ganhou. Eu nunca li a América. Ah, você não é isso? Ah, eu vou falar de 1. Ela chata. Ela chata, cara. Amor em seu sonho grita no quarto. América, amadiga. Sim, sim. O personagem Badass. O que é Badass? Fodão. Se você estiver sentindo esse vídeo, que provavelmente ela vai assistir pra rir da minha cara, ela sabe que vou escolher. Quem vocês vão escolher? Que eu vou escolher? Lesbeth, Salonha da Tertura de Milena. Um cara é foda, né? É, eu comprei porque essa é linda, mas eu nunca assisti o filme, mas parece um foda. O Jackson do Tempest. Ah, ele não é Bedece. Jackson não é Bedece, né? Que nem no livro. Ah, não sei, no livro é o que que tem, porque se não é Bedece. James de Cercurso. Não vou falar mais Cercurso. Por favor. James, eu só iria concordar porque quem faz ele é o Kid Gander. E eu amo o Kid Gander. Ah, viva! Um, dois, três e... Viandagem! Deixo essa em aberto. Valentim. Valentim é Bedece. Ele chega chegando e... uau! Ele manda, ele comanda, ele... Jack Chan. Oi? Jack Chan. Jack Chan foi livro antes. Ou foi quadrinho, foi quadrinho, foi quadrinho. Foi? Foi? Certeza? Pesquisar no Google. Tá, mas vê quando foi lançado, porque os quadrinhos podem ser que nem o desenho, o desenho inspirado no Jack Chan, no ator. Não. Sorry, but... Sorry, bitch. Ninguém sabe se esse... Mas eu falei Jack Chan. Eu falei Jack Chan e acabou a Jack Chan. Não, Elizabeth falando dele. Deixa eu passar. Próximo. Eu vou com ela, Elizabeth, porque eu não consigo pensar em nenhum. Seis. Um personagem, duas caras. Celeste, de A Seleção, não. Celeste não é duas caras, ela dizia na cara mesmo. Ela é... O carinha é aquele do Finale. Ah, o... O pai dela? Não. O que ajudava ela a dar o líquido pra ela. Puta que pariu. Esqueci, mano. Tem muito tempo que ele... Cadê Finale? A madrasta da Cinderela. Desde quando ela gostava, assim? Ela matou o pai dela, envenenado. Você nunca assistiu o filme da Disney. Ai, sua gente. Quando você assistiu o filme da Disney? Você não vê que ela vai matando aos poucos? Cadê o nome do cara, velho? Enfim, o cara é de Finale, que o nome vai aparecer aqui. Dante! Isso! Dante. Nossa, tão difícil. Obrigada, pessoa aqui do Scooby. Vou te agradecer. Daniela. Daniela Martins Fonseca. Obrigado. Dois beijos. Beijo pra você. Tá? Um personagem engraçado agora. Eu não lembro dos personagens que eu leio. Você lembra do quê? Ah, eu acho que... Fred Weasley. O August... Fred e George. É só um. Sim, mas... O August... Eu gosto muito mais de Fred. É Fred. Ele é engraçadinho. Não sei quem é. Fred Weasley. Fred Weasley, velho. É Fred. Fred Weasley. Harry Potter. Fred Weasley. Pô, então personagem medroso. Ronny. 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 Ronny é muito ósse daquela cena da... Da aranha. Do Ronny. Ronny Weasley. Personagem criança. Não vou falar Harry Potter, porque eu não sei Harry Potter. Eu já sabia que era isso. Eu escolheria... Ah, coloca aí no Google. É a breve segunda vida de... Não, não sei o que ele chama... Charles Sandcloud. Charles Sandcloud. Que não é assim que se pronuncia. Charles Sandcloud. Esse aí que tem o irmão dele. Primeiro vídeo do... Se é que é pronunciado o nome certo. Aquele que é o irmão dele. Morte e vida de Charlie. Olha, mas... Vou defender a Bárbara agora. A gente tá no Apocalipse Zumbi. A Renesma é fodona. É. Ela poderia ajudar a gente a derrotar os zumbis. Porque a gente não tá pensando nisso, né? Que a gente tá no Apocalipse. A gente só tá pensando qual personagem. Mas a gente não tá pensando o que ele pode fazer pra gente. A Renesma... A Renesma é fodona. Mas a Zoe de Cidade da Meia Noite também é fodona. Mas se bem que a Renesma é mais criança. É, ela não é mais criança. A Renesma cresceu. Ela cresceu. Ela não é mais criança. Mas no livro do livro ela é criança aí. É isso que importa. Não. Ela cresce. Ela não cresce, né? Ela cresce. Ela não cresce. Ela não chega a ter 15 anos, não. Que é a maturidade dela. O filme, o livro acaba quando acaba a batalha que não existe. Ela joga um campo... Não. Ela joga um campo de força e o doutor vai embora. Foi pra caralho aquilo. O filme ficou melhor. O filme ficou melhor. Muito melhor. Tá, então vai... Renesma. Renesma. Ideias com personagem qualquer. A gente passa o que nós cada um. Pode. Retina irresistindo. Por quê? Por quê? Agora a gente vai ter que dar... Nessa última vai ter que dar uma explicação. Por quê? Não, não. Retina não. O que ele vai fazer pra gente? Magnus, porque ele é fixeiro. Dumbledore, porque ele vai fazer assim e não vai que aparecer comida por comida. Ela só pensa na comida. Ela só pensa na comida. Ela só pensa na comida. Gente, é uma cena muito sensacional que numa pessoa que descesse e aparecesse comida. Aquela comida idêntica. Eu chamaria a Kedris. Eu tô fome. Fiquei a dizer pra dona. Eu ia comer depois do vídeo. Fome. E ela pegaria o arco dela e ia matar vários zumbizinhos. E ela ia multiplicar flecha. Porque ela tem, tipo, 10 flechas na áudio. Mas foi ao já. Ao já. E tipo, ela passa o filme inteiro e faz 10 flechas. E ela tira pra caralho. Tipo... E nunca acaba. Aquele dos Vingadores. O... Acabou? Acabou. 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 É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar aquele joinha aqui embaixo. Compartilhar com todos os seus amigos. Se inscrever no canal. Aqui embaixo também. Curtir a gente no Facebook. Seguir a gente no Twitter e no Instagram. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.